Música Nós estamos mostrando nesse campo e estamos trazendo duas novas cultivares de arroz, é uma parceria com a BASF, que são as variedades Clearfield. É a 901-CL e a 902-CL, são dois cultivares com bom potencial de produtividade, acima da média da maioria dos materiais que estão no mercado, e boa qualidade de grão. A UNAS tem aquela mais precoce, a 902-CL é um ciclo médio, similar ao 424. A grande característica dessa aqui é o alto potencial produtivo, uma grande capacidade de tolerar o acalmamento, uma boa capacidade de culinária. Então, eu acho que isso aí, para mim, é o que define essa variedade. E esta aqui é um material que também tem um potencial produtivo, tem boa qualidade de grão. O grande destaque dela é capacidade de emergência e desenvolvimento inicial. Então, ela tem um vigor inicial bem maior do que a maioria dos materiais que estão no mercado. Então, cada uma tem as suas características, tem seu material de ciclo precoce, que os melhores resultados nós vamos estar com semeaduras em torno de 15 de setembro até 15 de outubro, e aquela lá pode começar mais cedo um pouquinho e ir até quase 20, 30 de outubro, dependendo da região. Essa produz bem mais, porque ela tem um ciclo maior, mas tem mais qualidade. Essa aqui é em torno de um ciclo menor, 125 dias, e aquela lá com 140, 145 dias. Elas, de um ano para outro, elas têm uma certa variabilidade, assim como de um local para outro. São variedades, essa aqui geralmente ocupa uns 20% da área do mercado de arroz, e essa aqui em torno de 80%. Esse tipo de material, as características de ciclo médio, ocupa hoje a maior parte das áreas cultivadas com arroz. O ciclo te dá essa capacidade de estabilidade. Então, se tem algum estresse, a planta tem mais tempo de recuperar desse estresse. Por isso, as variedades de ciclo médio, elas produzem mais. E uma outra característica boa desses materiais tem estabilidade de produção. O que é uma estabilidade? Por que a estabilidade é importante? Eu planto este ano, ela vai me dar uma produtividade boa. A gente planta o ano que vem, a mesma coisa. Aquele material lá, bem mais resistente a brusone, não é totalmente resistente, mas ele tem uma resistência bastante apreciada. Esse aqui é mais suscetível, mas se eu plantar na época certa, tiver um bom manejo correto e usar os fungicidas recomendados, ela não vai ter problema de doença. Com relação à adubação, este material aduba uma adubação de base na ordem de 100 pontos de fósforo, 130, 140 de cloreto, e vai até 370 quilos de ureia sem problema de acalmamento, e a gente fica a produzir até 15, 16 toneladas. Este material, que é mais tolerante ao acalmamento, esse material também, eu vou usar 100 pontos de fósforo, 130, 140 de cloreto, 430 quilos de ureia, e ainda colhemos 20 toneladas. Tem que ser o máximo que a gente conseguiu. Isso, para mim, que estou trabalhando há muitos anos em pesquisa, esse tem sido o rendimento máximo que a gente tem colhido. Então, a gente tem trabalhado com um projeto sustentável. O que é um projeto sustentável? É que eu posso produzir mais por unidade de área, ao menor custo possível e com a melhor qualidade. Então, a maior produtividade por área é que se dá essa sustentabilidade.